Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje o tema é a respeito de triângulo amoroso. Para você que é mulher, eu marquei essa carta da cigana aqui e coloquei duas cartas representando dois cavaleiros. Então vamos saber no baralho de tarot com quem você deve ficar, o que a cigana do ouro revela a respeito desses dois cavaleiros. Então você que está aí e está nessa situação, está em dúvida entre duas pessoas, entre dois amores, você que é mulher, você pensa na pessoa que você gosta representando esse cavaleiro e pensa na outra pessoa que você gosta, marca essa outra pessoa nesta carta aqui. Eu vou tirar com esse baralho se você deve ficar com essa pessoa e com esse baralho se você deve ficar com essa pessoa. Então você aí na sua casa, você marca essas duas pessoas, dá um nome para essa pessoa e dá um nome para essa pessoa, tá? Vamos falar assim, número 1 e número 2. Então cavaleiro número 1, se você gosta do cavaleiro número 1, vamos saber o que as cartas vão revelar para você do cavaleiro número 1. E se você gosta do cavaleiro número 2, vamos saber o que as cartas vão revelar a respeito do cavaleiro número 2. Agora vamos embaralhar para saber a respeito do cavaleiro número 1. Você pense nessa pessoa que você gosta, que você está na dúvida, para saber o que a cigana revela a respeito deste homem, a respeito desse cavaleiro. Eu vou tirar um leque aqui, eu vou tirar um leque e vou tirar três cartas para falar deste homem, dessa pessoa que você tem aí no seu pensamento. Cavaleiro número 1, se você já pensou nesse cavaleiro número 1, eu vou tirar três cartas para saber o que a cigana revela a respeito desse relacionamento com esse homem. Agora, você pense nesse cavaleiro número 2, pensa aí, eu vou embaralhar e você pensa nele, tá? Pensa nele para saber o que a cigana vai revelar a respeito desse homem. Se concentre. Gente, esse tema é apenas para as pessoas que estão nessa situação, para mulheres que se encontram divididas entre duas pessoas. Estou atendendo o pedido de uma querida inscrita do canal. Já tenho aqui três cartas para o cavaleiro de número 2. E já tenho as três cartas do cavaleiro de número 1. Agora, vamos saber o que a cigana revela a respeito do cavaleiro número 1. Para você que é mulher, está nessa situação, vamos saber o que a cigana revela. Saiu a carta do sol, saiu a carta da bruxa e saiu a carta da morte. Aqui, a cigana está revelando que mesmo você tendo felicidade com essa pessoa, tá? Não vejo esse relacionamento indo adiante. Existe, inclusive, a carta da morte representando que logo, logo vai haver aí um término nesse relacionamento. Então, para você que escolheu e marcou esse relacionamento aqui, não vejo futuro nesse relacionamento, tá? Embora exista felicidade, não vejo iniciativa dessa pessoa, tá? Em querer mudar essa situação, mudar o relacionamento ou te assumir na vida dele. Então, aqui, saiu aqui um corte no seu futuro, representando que esse relacionamento não terá sucesso. Esse relacionamento não irá adiante. Agora, vamos à leitura do cavaleiro de número 2. Vamos saber o que a cigana revela para o cavaleiro de número 2. Saiu a carta do imperador. Saiu a carta do carro. E saiu a carta da temperança, representando aqui que existe felicidade, existe realização com essa pessoa do cavaleiro de número 2, tá? Olha aqui, realização total. Saiu realização completa com a carta do carro, junto com a carta do imperador. São cartas maravilhosas, tá? São cartas maravilhosas que saíram aqui, mas aquilo que você deseja com essa pessoa não será realizado agora, será realizado com o tempo, tá? Dê tempo ao tempo, aguarde o destino acontecer, que tudo que você deseja será realizado com o tempo, mas com certeza você terá a felicidade que tanto você deseja com o cavaleiro de número 2. Então, meus queridos amigos do canal Estrela Mítica, esse foi o vídeo de hoje, atendendo uma sugestão de uma querida inscrita do canal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo, meus queridos, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho